As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sob a pele Te levo sempre a meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente E assim profundamente meu Pra que pensar que existe a Deus Não, não me deixe mais Nunca me deixe Já não preciso nem dizer Quando eu me apaixonei Não, não me deixe mais Nunca me deixe E vou dizer porquê Se existe céu Você sempre será Inesquecível para amar Não, não me deixe mais Nunca me deixe Inesquecível é você Te aguenta mais uma vez Não, não me deixe mais Nunca me deixe Não, não me deixe Inesquecível é você Não, não me deixe Não, não me deixe Não, não me deixe Nunca me deixe Nunca me deixe Não, não me deixe Não, não me deixe Não, não me deixe Se eu não tiver você A glória sempre vai estar Preso em meus olhos Inesquecível em mim Inesquecível em mim